Vou esclarecer sobre o vídeo do número 2. Eu vi um outro internauta fazer um vídeo assim e resolvi imitar. Aproveitei então para deixar uma lição. Os seres humanos que se acham tão superiores aos outros animais, ainda tem essa necessidade primitiva e básica, igualando eles a todos os outros animais que possuem patas, bicos. Portanto, o seguinte, digo mais, alguns dos seres do VT disseram que o meu vídeo ficou sensacional, devido eu ter feito essa abordagem e tudo, mas tem uns que resolvem aproveitar desse vídeo para tirar a onda. E o lance é esse. Obrigado por assistir.